Uá, o segredo agora é o hotel que é dentro do furacão, irado com a galera meu irmão Começa essa vitamina aqui Lembrando a galera que vai abrir uma academia do meu amigo Léo Macacara, é uma muralha, beleza galera? E Maracaípe, e agora vou mandar um abraço pra galera destruidora de covarde Bolito GB e Mano Carlos Alberto Felipe Lacerda Vanessa Anderson E Fábio do Curado Leonardo Bambu, CDO Jailson Mendes, Túlio Toscano e João Amaro do Recife LOL Alex Cavalho, Juan Novaes e a Paz na Poderoso Castiga Neto Câmara de Natal, Tiago Estofado, galera de Itambé A do Equipe de Jiu Jitsu PE E pra galera que vai lutar dia 22 Ronaldo Luiz, Bruno Carioca, Mário Júlio, Renan Tel Galera Juiz e Gil Ticeira de Cachoeirinha PE e Ronaldo Lima Henrique Lima, Giovanni Bertone, Gabriel Capelli, Rodrigo Tadeu Leonardo Azevedo e a galera de Saquarema, Augusto Montenegro e Ludmila Omena Jonathan Galdino, Manoel Neto, GF Tim, Pedras de Fogo, Pedro Oliveira, galera da Suíça Que vai lutar o golpe em Roma dia 4 e 5 de abril Pedro David, Gugu, Vinícius Fernando, Oliveira Fernando Oliveira Nutricionista, Fábio Jorge e Vanessa Galera da Pitbull de Natal Vini Mara, o Delírio das Meninas Juliana Portela Guilherme Bandim Inhonho, Daniel, Galego Ragnon, Pelada da Rapaze Itute de Dubai Cinho Melo E a galera da Gemaves Júlio César, Academia de Setúbal Tomás, Victor Peu de Candeias Pedro Valentim Navanuel Peixe Tahendri Leite Juliana Gledson de Porto de Galinhas E Alisson Paz Beleza, galera? Quero fazer essa vitamina também Para Guilherme E zerra a diola Guilherme destruiu tudo Beleza? Vamos começar aí Com aquela parada que o passarinho come aí Nas plantas Bota com tudo Um biscoito Folha de alface Queimada Beleza? Manga com casca e tudo Tu vem aqui Joga folha seca Beleza? Joga o brócolis Vencido Vai te dar uma força espetacular Tu vai torar A alma Do teu covarde Esse cara que fica treinando Andar contigo na rua Beleza, mano? Tu joga o chocolate Tu vai torar até a resta do covarde, mano Porque tu vai ficar com o bíceps Irado O peito vai balançar muito Tu pega o ovo, ó Quebra no olho Ó No olho, meu irmão Joga pra dentro Banana Joga um pedaço de banana Folha de limão Folha de aroeira Folha de araçá Uma tomate Joga duas pipoca irada Um biscoito treloso Cuscuz vencido Que mandaram eu colocar Beleza? Uma paçoca light Tu vai jogar um copo de achacolatado Irado Beleza? Tu virar o super homem Tu vai torar a asa do super homem Só de um muro Beleza? Vai ficar com o muro de titânio Uma testada de titânio dura, mano O estrado de tomate Joga pra dentro Massa Fruta, pão Passa no cavanhaque primeiro O cavanhaque de caraporte Dá uma força massa Joga pra dentro Beleza? Mangava no casquetudo Tem que ser mal, mano Mal Eu sou isso Eu tô irado, meu irmão Eu sou puto com essa galera Pânico na banda Vem ficar forte comigo, mano Não corre não Vem poderoso Vem tomar essa vitamina também, mano Olha Delícia Casca de banana Tu vem aqui e joga Carambola podre Beleza? Carambola não Pera podre Folha de urtiga da grande Tu vai jogar com mamão Copo de leito Aterrorizante Beleza? Tu vai e bate, mano Tô esterrorizado Dos covardes doidos Vem que bora, lagosta Tu veja o farelo de cavalo Ração de peixe Mandaram eu jogar marisquinho Jogo pra dentro Eu sou mal Não lhe veio Mandaram eu jogar sarapatel Eu jogo Sem pena Aqui, ó Mato triturado seco Da grama Frechinha Beleza? Joga um jambre É só músculo, meu irmão Por isso que eu gosto Dessa minha vitamina Fazendo a receita completa Tudo vira ogro Lembrar a galera Também que tem Agrace e barro E por julga, beleza? Do meu amigo Nené Nel Nené Neto O cara é um monstro É um guaramix irado Beleza? Uma pitada de canela Massa Aqui aquela barra do quino Uma barra de quino Pra tu virar, mano Um trem de titânio Um tsunami de titânio aqui, ó Quatro jujuba Beleza? Carambola podi Tranquilo Birigela Passada no sovaco Pra dentro E bate Aterrorizar Um hambúrguer Um hambúrguer de frango Completinho Na vitamina Tu vai jogar outro beijo Tu vai jogar o morango Isso aqui, ó É o fruto do cacto Joga uma fatia pra dentro Massa Duas azeitonas pretas Uma jabuticaba estragada Mais um biscoitinho Aquela parada que fica no mar Mandaram arrumar sargaço Arrumeiça Joga um cachinho pra dentro Show Duas primeras de cheiro Um copo massa de proteína Tranquilo Um colherzinho de manteiga Tu vai e bate Mandaram botar a casca de coco Joga pra dentro Agora aqui, ó Ao vivo Isso aqui do coco Bota pra dentro também E água de coco, né? Uma delícia Mas Tu vai jogar o maracujá Show Um pedaço de salsichinha Um pedaço de salsichinha Eu vou passar o maracujá Um pedaço de salsichinha Eu vou passar o maracujá Um pedaço de salsichinha Um pedaço de salsichinha Tu vai aqui Cabelinho Barbeador Cabelinho irado Dá uma batida para dentro da vitamina Barba de caravanhaca de cara forte é outro nível Pode botar na vitamina também Tu vai agora e bebe Essa tá massa vo doido Pressão doença do voviral Exterminador do futuro espacial no superior Na moral Essa tá terror de forte Vou tomar, falta um pouquinho Beleza galera Vou tomar porque eu sou mal Não amarelo não Vomitar Agora não vai tomar não Eu vou tomar Tomei tudo Uma voz de Guaramix Uhra Os cireiros agora Os suas muralhas sobrevivem Uhra Sou mal doido Eu vou tomar E aí Meio E aí Eu vou Eu explains